Veja, nesta edição, sonegação de impostos causa prejuízo social. Região Nordeste do Pará tem alto índice de câncer bucal. Conheça o trabalho dos profissionais que deixam as cidades mais limpas. Os mitos e as verdades sobre transfusão de sangue. O lançamento do novo livro do escritor e jornalista Salomão Laredo. E uma entrevista sobre acidentes de trânsito. Hoje é quarta-feira, 13 de novembro. Nazaré Notícia já está no ar. Um dos problemas mais graves da gestão pública é a sonegação de impostos. E o maior prejudicado pela falta desse pagamento de taxas é a população. Porque grande parte dos recursos arrecadados é usada para a manutenção dos serviços públicos. É o que você acompanha agora na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Contratar professores, construir quilômetros de ruas asfaltadas e postos de saúde são alguns dos serviços que podem ser prestados a partir da arrecadação de impostos. No Brasil, existem cerca de 86 taxas de contribuição tributária. Quando uma empresa deixa de pagar corretamente as taxas que incidem sobre a emissão de notas fiscais de seus produtos e serviços, por exemplo, os recursos para a manutenção dos serviços públicos diminuem. Para a própria empresa, destacando que o fisco faz uma atuação gradual relacionada ao nível do tipo de sonegação, ela fica sujeita inicialmente a multas que podem ultrapassar 200% do valor do tributo devido e, a depender do caso, em especial caracterizando o dolo, fica sujeita a representação criminal e que também pode até ter pena de reclusão. Contribuição de intervenção do domínio econômico, o CID, é um imposto que incide sobre o consumo de combustíveis. A contribuição social para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e as taxas processuais do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, são exemplos de impostos. O crime tributário é tipificado dentro do Código e outras leis complementares e, em regra, são caracterizados com tentativas de burlar o fisco, sonegando informações, sonegando a própria arrecadação de tributos devidos. O site www.impostômetro.com.br dá, em tempo real, o valor de impostos arrecadados no Brasil desde o início do ano. Quem sonega pode sofrer penalidades que vão desde a multa até a prisão, dependendo do caso. E agora vamos falar de economia. Uma pesquisa constatou que a maioria dos consumidores brasileiros usará o 13º salário para o pagamento de dívidas. 62% dos entrevistados pretende utilizar os recursos do 13º salário para pagar dívidas. A pesquisa foi realizada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. O levantamento, feito com 612 consumidores de todas as classes sociais, apurou ainda que recuou de 16% para 14%, o total de brasileiros que pretendem utilizar o 13º para a compra de presentes, o que, para a Nefac, mostra as dificuldades e preocupações com os gastos neste ano. A pesquisa também verificou que 77% dos consumidores têm dívidas no cheque especial ou no cartão de crédito. Dos que pretendem gastar o 13º com compras, os produtos mais procurados serão os celulares com 74%, roupas com 70% e eletrodomésticos 68%. O levantamento mostra a preocupação dos consumidores em reduzir o volume de seus gastos neste Natal. 80% pretendem gastar até R$ 500, enquanto apenas 20% devem gastar mais de R$ 500. E agora o assunto é greve. Professores do Pará que estão parados há mais de 50 dias decidiram ontem, em Assembleia, manter a paralisação. A categoria também resolveu desocupar o prédio da Assembleia Legislativa do Estado, onde um grupo de professores permanecia acampado desde o último dia 5. E segundo a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, ainda existem dificuldades na negociação com o governo estadual em dois pontos. O pagamento do retroativo do piso da categoria e o tempo da jornada de trabalho. O governo do Estado decidiu cortar o ponto dos professores em greve e contratar novos profissionais. E em relação a isso, o Sintep vai ingressar como ação na Justiça contra as determinações da administração estadual. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre saúde. A região nordeste do Pará é caracterizada por grandes plantações de tabaco e alto consumo do produto. E segundo o Ministério da Saúde, é desta região que surge em grande parte dos casos de câncer de boca do Pará. A estimativa de câncer de boca entre os paraenses ano passado foi de 120 casos. Cerca de 3,16 ocorrências por cada 100 mil habitantes, sendo 40 em Belém. Os números são do Instituto Nacional do Câncer. Em relação ao sexo feminino, a estimativa era de 70 casos da doença, correspondendo a 1,95% casos por cada 100 mil habitantes, sendo 30 em Belém. O representante do Ministério da Saúde revelou que a maioria dos casos vem da região nordeste paraense. Nós temos uma alta de casos comparado com as outras regiões, uma vez que nós temos alguns fatores pré-disponíveis dentro da região norte-nordeste, como plantação de fumo, consumo de fumo e uma população, uma porcentagem maior também de alcoolistas. Isso são fatores determinantes, no caso, pré-dispostos para o câncer de boca. O câncer bucal afeta os lábios e o interior da cavidade oral. No tratamento, são observadas as gengivas, bochechas, o céu da boca, a língua e as amígdalas. O consumo de álcool e tabaco, próteses dentárias mal adaptadas e a exposição excessiva ao sol estão entre os principais fatores de risco para a doença. Entre as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal está o diagnóstico precoce de câncer de boca. Uma vez diagnosticado precocemente, o câncer de boca pode ser combatido e a cura, no caso, é muito alta, comparando com outros casos onde chega em estágio avançado e o prognóstico não é tão bom quando diagnosticado inicialmente. A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou hoje a suspensão da venda por três meses de mais de 150 planos de saúde. Esse é o sétimo ciclo de suspensões realizado pela ANS e começará a valer a partir da próxima segunda-feira. A medida foi tomada por descumprimento de prazos estabelecidos para o atendimento médico, realização de exames e internações. O terceiro domingo de novembro é dedicado à memória das pessoas mortas ou feridas em acidentes de trânsito. Este dia é celebrado em várias cidades do mundo, em todos os continentes. Em Belém, o DETRAN vai realizar uma programação especial no dia 17 de novembro. A repórter Larissa Cristina está com Carlos Valente para saber mais detalhes da programação e sobre o trabalho realizado para diminuir o número de acidentes. Larissa. Marcos, o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito surgiu na Europa em 1993. E este é o tema da nossa entrevista de hoje. Se você quiser participar, pode ligar para a gente através do 40069211, que a gente tira a sua dúvida aqui ao vivo. Nós recebemos aqui no estúdio o doutor Carlos Valente. Ele é coordenador de planejamento do DETRAN-PARÁ. Doutor Carlos, este dia ele é principalmente também para conscientizar as pessoas sobre os acidentes de trânsito. Boa tarde Larissa, boa tarde Marcos e a todos os telespectadores. Na verdade, o terceiro domingo do mês de novembro, ele teve o início em 1993, a princípio no Reino Unido, onde a ONG Rod Pace, Paz na Estrada, ela fez a primeira movimentação de lembrar as vítimas de acidentes de trânsito no Reino Unido e na Europa. A partir de 1995, começou a agregar com outras ONGs, em especial as ONGs de adfocacia, que faziam a defesa das vítimas e dos familiares das vítimas de acidentes de trânsito. E com isso, além da Europa, começou a entrar também as ONGs de Israel, da Argentina e da África do Sul. E a partir de 2004, esse movimento teve um crescimento muito intenso e foi levado com uma sugestão para que a Organização das Nações Unidas, ela pudesse, através de uma Assembleia Geral, deliberar que se tivesse um dia no ano para fazer a lembrança das vítimas fatais e das vítimas não fatais decorrente de acidente de trânsito. Então, a partir de 2005, com a aprovação da proposição, até mesmo em função de um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde, se definiu o terceiro domingo do mês de novembro como o dia para fazer a lembrança das vítimas de acidentes de trânsito no mundo todo. E o Estado do Pará fez essa adesão através de uma lei estadual. E hoje nós temos o terceiro domingo de novembro para ser dedicado à lembrança das vítimas de acidente de trânsito, às pessoas que, infelizmente, perderam suas vidas, como também aqueles que ficaram vivos, mas ficaram incapacitados, ou que tiveram traumas físicos e traumas psicológicos, hoje é difícil de conviver. Então, é o momento de se chamar a atenção, é o momento de se fazer a reflexão e de se perguntar o que é que nós estamos fazendo, quanto cidadão, quanto família, quanto pessoa, quanto condutor, quanto pedestre, quanto ciclista, para poder contribuir com o aumento dos acidentes e das mortes ou com a redução desses números. E, doutor Carlos, como é que vai ser essa programação aqui em Belém? De que forma o DETRAN vai tentar sensibilizar e também lembrar essas pessoas que foram vítimas desses acidentes? Bom, essa programação tem um envolvimento de órgãos integrantes do sistema estadual de trânsito e do sistema de segurança pública, também como de outros segmentos da sociedade civil e órgãos governamentais. Então, o DETRAN parceria, numa parceria muito contundente, muito forte, com a CEMOB, com a Polícia Rodoveira Estadual, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, Polícia Rodoveira Estadual, OAB, ou seja, várias instituições vão estar neste domingo, a partir das 7h30 da manhã, lá na escadinha do Cais do Porto, e vai ser feita uma grande mobilização. Então, as pessoas, as instituições, os familiares das vítimas de acidentes de trânsito, as vítimas fatais e vítimas não fatais, como cadeirantes, eles vão sair numa caminhada, nós vamos sair numa caminhada, percorrendo a Presidente Vargas até a Praça da República. E ali nós vamos ter várias ações, ações com depoimento das vítimas, entrega de materiais educativos e preventivos, e fazer, na verdade, uma celebração da esperança de que esses números possam reduzir. Uma celebração da esperança de que as pessoas, elas tenham uma consciência maior, elas tenham uma sensibilização maior. Então, o DETRAN do Pará, como órgão coordenador da Política Estadual de Trânsito, por uma determinação do nosso Secretário de Segurança Pública e do nosso Diretor-Geral, é para que haja uma intensificação. E não fique somente no terceiro domingo, não fique somente as ações, como aconteceu na Semana Nacional Educativa de Trânsito, mas que isso seja um trabalho permanente, um trabalho que, dia a dia, todos nós, inclusive com a responsabilidade que nos compete, quanto ao órgão executivo estadual de Trânsito, fazer com que nós possamos ter um trânsito mais humano, um trânsito mais civilizado e um trânsito em que haja uma perspectiva, logo a curto prazo, de redução das ocorrências de acidente. Doutor Carlos, a gente volta a conversar daqui a pouquinho e deixamos então o telefone para você que quiser participar da nossa entrevista. Ligue para o 4006-9211. Voltaremos no segundo bloco, tratando principalmente dos números de acidentes de trânsito aqui no Estado do Pará. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. As atividades no Canteiro de Obras de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, estão paralisadas. Os trabalhadores aderiram ao movimento dos operários do sítio Pimental, iniciado no último sábado. Os trabalhadores reivindicam a negociação individual do Acordo Coletivo de Trabalho. Ontem houve uma reunião sem acordo entre representantes do consórcio construtor da usina e o Sindicato dos Trabalhadores. Hoje haverá uma segunda reunião para as negociações. No nosso quadro de profissões, conheça como atua o Gari, um servidor público indispensável para a manutenção das áreas urbanas. Diariamente, eles estão nas esquinas, praças e calçadas. Profissionais que se desdobram para manter a cidade limpa são os agentes de limpeza pública ou, como são mais conhecidos, os Garis. O Gari hoje, ele tem uma atividade muito importante sobre todos os aspectos, porque ele tem uma atividade contínua na parte da limpeza da cidade, tanto no aspecto sanitário quanto no aspecto estético da cidade. Daí a importância dele hoje para o nosso cotidiano da apresentação da nossa cidade. A última turma de concursados ingressou no cargo público de agente de limpeza pública em maio deste ano. Atualmente, em Belém, existem 1.100 Garis, que realizam uma carga horária de 6 horas de trabalho por dia. O desafio nosso aqui é deixar a cidade limpa. Como vocês estão vendo aqui, filmando, o objetivo é deixar as varas limpas, limpar os bueiros, deixar as calçadas 100% limpas, para a população passear beleza. Dizer para a população é conservar, né, ter mais educação, colocar o lixo na hora certa, não jogar em tudo, em um lugar, local impróprio, que vai deixar a cidade feia. A Belém é a cidade bonita. Nesta equipe, são 19 profissionais que a cada semana atuam num ponto diferente da cidade, em serviços de varrição, raspagem, capinação e ainda na microdrenagem, efetuando a limpeza de bueiros. A exigência para o cargo é ensino fundamental e incompleto. Mas essa turma aqui não tem esse perfil, não. A maioria já concluiu o ensino médio e possui cursos técnicos. E ainda quer muito mais. É um serviço que poucas pessoas se dispõem a fazer. Existe aquela questão da vergonha, né, algumas pessoas têm vergonha de estar expostas, fazendo um serviço dessa qualidade, que é de limpeza urbana. Mas, para nós, o nosso sentimento é de que é um serviço digno. Nós sustentamos nossas famílias com o dinheiro que nós ganhamos daqui desse trabalho. Nós temos amigos de trabalho que estão fazendo faculdade, estão terminando uma qualificação. Assim como muitos têm ideia de entrar. É uma grande importância que o gari de antes, que era um gari desinformado, que não buscava qualificação, hoje mudou a realidade. Os moradores dos bairros do Souza e Curioltinga, em Belém, tiveram fornecimento de água interrompido nesta manhã por causa da manutenção preventiva na rede de abastecimento. Os trabalhos também provocaram a interrupção parcial do abastecimento nos bairros de Canudos e Marco. A previsão é que os trabalhos terminem ainda nesta tarde. E você acompanha ainda nesta edição os mitos e as verdades sobre transfusão de sangue. O lançamento do novo livro do jornalista e escritor Salomão Laredo. E voltaremos a falar sobre acidentes de trânsito. O Nazaré Notícias volta em 12 minutos. Não saia daí. O Hemocentro do Pará tem uma média diária de 300 atendimentos da rede hospitalar paraense composta por cerca de 218 hospitais. E além dos atendimentos de urgência, muitas pacientes necessitam de transfusão por algum tipo de doença. Mas muitos dos potenciais doadores têm preconceito ou medo dos riscos do procedimento. Nesta reportagem você vai ver que a doação de sangue é fácil e segura. E seu Aloysio descobriu-se com hepatite e precisou fazer transfusão de sangue. No começo fizeram um monte de exames e detectaram uma ecterícia. Aí continuando o tratamento, aí veio um diagnóstico de possivelmente uma hepatite. Aí conseguimos com uma doutora, graças a Deus, nós conseguimos uma consulta com uma doutora muito boa, a doutora Malu. Aí ela encaminhou a gente aqui para o Hemopa para vir fazer o tratamento. Ela achou que ele deveria tomar esse sangue. Aí foi por isso que nós conseguimos chegar aqui. A transfusão sanguínea é a troca ou transferência de sangue. Pode ser necessária para aumentar a capacidade do sangue de transportar oxigênio, no caso de uma anemia, ou para restaurar o volume sanguíneo do organismo, devido à perda de sangue em um acidente. Também para melhorar a imunidade ou mesmo corrigir distúrbios de coagulação. No Hemopa, são muitas as pessoas que necessitam de sangue. A nossa maior população aqui são de pacientes portadores de hemoglobinopatias, como doença falciforme e talassemia. Essas pessoas, elas têm uma anemia considerada genética, ela é hereditária, então é uma pessoa que tem, durante o seu percurso de doença, a possibilidade de ser, inclusive, politransfundido pela vida inteira. Para a realização da transfusão sanguínea, existe um intenso processo. Normalmente, uma pessoa, para receber uma transfusão de sangue, ela passa por uma avaliação médica, inicialmente, e essa indicação parte desse médico. A partir do momento que existe essa indicação, o médico preenche uma requisição de sangue que precisa ter nome legível, completo, seguir os requisitos técnicos necessários para a liberação. É coletada uma amostra desse paciente. Isso é encaminhado para o centro de distribuição de sangue, onde são feitos os testes. Entre o sangue do paciente e da bolsa, com o sangue do potencial doador. Se der tudo certo, se é liberado e ele transfunde, ou ele recebe essa bolsa de sangue num serviço sob supervisão médica. Doar e receber sangue tem se tornado cada vez mais seguro, mas ainda não está 100%. Existem alguns riscos na hora da transfusão que não podem ser ignorados. Temos algumas situações que nós chamamos de reações transfusionais. Elas podem ser de natureza infecciosa ou não. Das naturezas infecciosas, nós temos a transmissão de doenças transmitidas pelo sangue, que é o caso do HIV, hepatite C, hepatite B. E nós temos as causas não infecciosas, que são reações que podem acontecer independente da pessoa ter predisposição ou não. São reações alérgicas, reações febris de uma forma geral. Mas, para evitar os riscos, são muitas as precauções. Quando a gente fala em transmissão, a gente fala de doenças infecciosas. Então, há muito tempo o Ministério da Saúde tem uma parcela muito grande em tentar estruturar os serviços de saúde para reduzir a possibilidade de uma pessoa ser infectada por algum vírus através de uma transfusão. Hoje e amanhã, a Universidade Federal do Pará realiza a quarta jornada de estudos coloniais no campus do Guamá, em Belém. A jornada nasceu com o objetivo de reunir, em um evento, todos os alunos que estudam e pesquisam o período colonial da Amazônia. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina. Ela conversa com Carlos Valente, do DETRAN, sobre a programação alusiva ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito. Larissa. Marcos, nós voltamos logo tirando as dúvidas dos telespectadores. Quem ligou para a gente foi o Alessandro Santos. Ele é do bairro do Marisal. E ele quer saber, doutor Carlos, quais as causas mais comuns dos acidentes de trânsito aqui no Pará. As causas mais comuns e frequentes de acidente de trânsito no Brasil, aqui no Pará, estão relacionadas ao estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde, que listou as cinco principais. Não uso do cinto de segurança e da cadeirinha, excesso de velocidade, uso do álcool, não uso do capacete e o fator de distração no trânsito com o uso do telefone celular. Infelizmente, são causas ligadas diretamente ao comportamento do ser humano. Então, nós temos excesso de velocidade, desobediência, sinalização e o uso do álcool ainda como as principais causas de acidentes de trânsito no Pará. Agora, esses números de acidentes, eles crescem? E como o DETRAN age justamente para coibir esses tão elevados números de acidentes no Pará? Alessandro, lamentavelmente, nós temos observado uma série histórica de crescimento dos acidentes de trânsito aqui no estado do Pará, em especial em Belém. E começou a ter uma situação muito maior à medida em que nós tivemos um crescimento expressivo da frota de motocicleta. E, dos últimos quatro, cinco anos, o condutor e o passageiro da motocicleta passaram a encabeçar a lista das maiores vítimas fatais e não fatais. Então, está associado ao aumento da frota como está associado, lamentavelmente, ao comportamento inadequado de quem está conduzindo esse tipo de veículo. Então, hoje, tanto a nível de Pará como a nível de Belém, as maiores vítimas fatais estão na condição de condutor ou passageiro de motocicleta. Agora, doutor Carlos, quem também ligou para a gente foi a Sueli Novaes, do bairro da Guanabara. Ela quer saber sobre essa nova parceria entre a CEMOB e o DETRAN. De que forma vocês vão agir aqui, principalmente na região metropolitana de Belém, e como essa parceria pretende diminuir essa quantidade de acidentes? Sueli, o convênio faz a delegação de competências. O DETRAN delega as competências do Estado para que o município de Belém possa autuar na área da fiscalização e vice-versa. Então, nós esperamos que, com o maior número de agentes de trânsito nas vias, se tenham ações mais contundentes na área da operação da fiscalização, não só para fazer a autuação, mas para melhorar a fluidez do trânsito, dar melhores condições de trafegabilidade. E a nível de Estado do Pará, aqueles municípios aos quais o trânsito já está municipalizado e que hoje tem uma estrutura de fiscalização e de operação, é pensamento também do DETRAN possibilitar a celebração de convênios para que essas competências delegadas visem melhorar a questão da fluidez, a questão da dinâmica do trânsito e principalmente a redução dos acidentes. Com isso, nós vamos trabalhar em conjunto também, a nível de Estado, a nível de Belém, com a CEMOB, em especial, nas ações de educação para o trânsito, ou seja, levar os programas de educação do município e do Estado, fundindo, até porque nós temos um programa estadual de segurança viária que estabeleceu a década da segurança viária no Estado do Pará de 2009 a 2019, onde nós temos a responsabilidade de fazer a redução de 20% dos acidentes e de 10% da morte e mortalidade. Então, nós esperamos que, com essa somatória de ações, nós possamos efetivamente ter, com a contribuição da sociedade, a redução dos acidentes, que são muito danosos para todos nós. O João Silva, do bairro do Jurunas, também acabou de ligar para a gente, o doutor Carlos, e ele quer saber a respeito das campanhas de conscientização utilizadas pelo DETRAN, para prevenir, na verdade, para coibir esses acidentes, e os resultados dessas campanhas. Tá, João, nós temos feito, de uma forma, lamentavelmente, não tão contundente, mas vai estar saindo agora uma específica sobre a motocicleta. A gente pode dizer assim que já está no forno, e muito em breve nós vamos ter, nos diversos meios de comunicação, uma campanha específica sobre quem conduz e quem é conduzido na motocicleta. Até porque os estudos realizados por nós, lá no planejamento do DETRAN, indicam que esses condutores e esses passageiros passam a ser vítimas fatais. E mais do que vítimas fatais, são umas vítimas que têm uma dificuldade muito grande de recuperação. Porque, em tese, são geralmente politraumatizados. Levam um tempo maior de tratamento, levam um tempo maior de recuperação. E isso leva a um custo muito grande ao sistema de saúde. Porque o que se disponibiliza hoje para atender vítimas de acidente de tranto, no Brasil todo, segundo o IPEA, em 2012, foi quase 40 bilhões de reais. E a grande parte vai para os cofres da saúde. Porque são as unidades que fazem o pronto atendimento, que fazem as cirurgias e que fazem também a recuperação dos politraumatizados. Doutor Carlos, o Dia Mundial em memória a essas vítimas de acidentes de trânsito é neste domingo. Vamos só relembrar a programação para as pessoas. Começa às 7h30 da manhã, na escadinha do Cássio do Porto, lá na Estação das Docas, segue em direção à Praça Batista Campos. Ou seja, todo o trajeto da Avenida Presidente Vargas, passando pela Praça da República, chamando a atenção. Então vão ter pessoas que vão estar levando faixas, cartazes, vão ser distribuídos materiais educativos. E lá, na Praça Batista Campos, nós vamos ter depoimentos de vítimas e de parentes de vítimas para mostrar que essa situação pode ser revertida. Até porque, Larissa, 98% dos acidentes registrados e que nós temos estudados no Detran do Pará têm as suas causas ligadas diretamente ao comportamento do condutor, do pedestre, do ciclista, do passageiro. Ou seja, 98% de acidentes que teriam grandes possibilidades de serem evitados. Muito obrigada, doutor Carlos, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. A gente aproveita para deixar, então, o convite para que todos participem desta programação especial realizada neste domingo pelo Detran aqui no Estado do Pará. E relembramos também que se você quiser sugerir temas para as nossas reportagens, basta ligar para o 4006-9211. Agora eu volto em estúdio. É com você, Marcos. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição 206. Esta PEC tornou obrigatória a exigência de diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista. A Comissão aprovou a exigência de diploma para jornalistas, mas o texto dispensa o diploma para o colaborador, aquele que, sem relação de emprego, produz trabalhos técnicos, científicos ou culturais relacionados à sua especialização. Além disso, conforme a proposta, o diploma não é exigido para quem comprovar o exercício do ofício de jornalista antes da data de promulgação da futura emenda constitucional, nem para o jornalista provisionado que já tenha obtido registro profissional. Em junho de 2009, o Supremo Tribunal Federal derrubou a necessidade de diploma para jornalistas. Em 2012, o projeto de emenda à Constituição, PEC 206, foi empetrada para contestar a decisão. A matéria será analisada por uma comissão especial. Se aprovada, seguirá para o plenário, onde terá de ser votada em dois turnos. A equipe técnica formada para fiscalizar todo o processo de extração de minério em Serra Pelada, no sudeste do Pará, realiza uma visita ao local. Estiveram presentes, na visita de ontem, representantes dos garimpeiros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB e o interventor da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros. Desde o mês de outubro, a cooperativa é administrada por um interventor nomeado pela Justiça. O principal objetivo da atuação do Ministério Público é garantir a regularidade da distribuição dos lucros dos cooperados. Produtores e artistas paraenses que quiserem, na verdade, inscrever projetos e captar recursos para o meio da Lei Municipal Toteixeira já podem apresentar propostas à Fundação Cultural do Município. Quem tem os detalhes é a repórter Patrícia Nascimento. Marcos, a Lei Toteixeira apoia projetos de espetáculos de teatro, artes visuais e até reforma de espaços físicos com certificação de até 80 mil reais. Aqui ao meu lado está o Edson Brandão que é secretário executivo da Lei Toteixeira da FUMBEL e vai explicar para a gente como funciona esse apoio da Lei Toteixeira a artistas e operadores de projetos culturais aqui em Belém. Olha, a Lei Toteixeira na verdade é a Lei Toteixeira e Guilherme Paraense ela atende tanto à cultura quanto ao esporte e os valores dos projetos que os artistas atletas e técnicos podem escrever ele vai de 40 a 80 mil reais escalonado em três níveis de projetos certo? E você pode na verdade no site da FUMBEL baixar a planilha baixar o edital que já está lá no site da FUMBEL e da CGL que é a Secretaria de Esporte e lá você vai ter todas as informações necessárias para escrever o seu projeto. Como se dá esse incentivo da lei aos projetos dos artistas paraenses? Durante muito tempo a Lei Toteixeira Guilherme Paraense ela tinha um teto de 20 mil reais para projetos na gestão atual nós reformamos na verdade esse edital ampliamos os valores para 40 80 mil reais e a lei ela trabalha com isenção fiscal de 20% de IPTU e ISS então na prática acontece o seguinte você escreve o seu projeto o seu projeto passa por uma comissão de avaliação e aprovar o seu projeto você vai receber um certificado fiscal que esse certificado você pode junto ao empresariado buscar o patrocínio para o seu projeto e aí esse certificado dá a possibilidade do empresário ter exenção fiscal de 20% de IPTU e ISS em contrapartida ele tem a possibilidade do marketing cultural que é a marca do produto a marca da sua empresa no CD no DVD no palco com os artistas com o atleta que vai competir ele tem toda a possibilidade do marketing esportivo e do marketing cultural em contrapartida esses 20% a prefeitura na verdade ela libera esses 20% para que o empresário possa utilizar em prol do artista e em prol do atleta é uma parceria na verdade do público e o privado a verdade a lei de incentivo ela tem ela dá essa possibilidade na verdade que o empresário possa ao interagir no mercado cultural sinta gosto por isso e passe a investir muito mais ainda no mercado cultural por isso que é uma lei de incentivo agora quem pode se inscrever Edson? olha artistas técnicos até na verdade eu sempre digo que até uma pessoa iniciante que por exemplo de repente você pode idealizar uma peça de teatro mas você nunca ter dirigido uma peça de teatro então existe a possibilidade de você no projeto existe um espaço lá que é chamado coprodutor cultural você idealiza uma peça mas você não tem um know-how para dirigir essa peça então você chama para o seu projeto um diretor de renome que tem um currículo que tem um know-how a expertise para tomar conta dessa peça de teatro e aí ele passa a entrar com você como coprodutor então qualquer pessoa que tenha uma boa ideia na verdade pode trabalhar na Leito à Teixeira e na Guilherme Parainse atletas iniciantes técnicos também pode fazer seu projeto agora quem tem uma boa ideia e não tem experiência na elaboração de projetos pode participar de uma oficina que a Fumbel também está promovendo como é que vai acontecer isso? pode, pode a Fumbel na verdade ela está à disposição para tirar as dúvidas todas e nós estamos promovendo uma oficina na quinta-feira no MAB Museu de Arte de Belém que é onde fica a prefeitura no Museu Antônio Lemos certo? na quinta-feira de manhã às nove horas da manhã e na sexta-feira no Propaz da Terra Firme então para se inscrever é só entrar no site através da prefeitura de Belém no link da Fumbel como é que funciona? pode ser através do link da Fumbel ou você pode ligar para 8195 1990 e dar seu nome que automaticamente você já está inscrito não paga taxa nenhuma é gratuito mas também para quem não tiver tempo de participar da oficina pode baixar todas as informações no site e entrar em contato também por esse número 8195 que nós tiramos as dúvidas orientamos para que a pessoa possa escrever seu projeto tá certo muito obrigada Edson pela sua entrevista fica aparecendo aí no seu vídeo então o site para você entrar e baixar o formulário e fazer a sua inscrição Marcos é com você O Sesc promove hoje o café literário em suas bibliotecas em Belém e em Santarém o evento começou no último dia 8 e termina hoje ele procura criar um espaço para encontros entre escritores poetas músicos e o público os escritores Vinícius de Moraes e Valdemar Henrique foram homenageados este ano o horário do café literário é das 5 da tarde até as 8 da noite a participação é gratuita Terra dos Romualdos País dos Maparás o escritor e jornalista Salomão Laredo lançou ontem seu mais novo livro acompanhe na reportagem de Patrícia Nascimento como em todo lançamento de livros os admiradores do trabalho de Salomão Laredo queriam sair do evento com um exemplar autografado a noite contou com a presença de amigos leitores apreciadores e representantes da cena cultural de Belém nós precisamos valorizar estudar a nossa história não só valorizar os vultos históricos valorizar a nossa cultura a nossa arte estudar a Amazônia saber da Amazônia para defendê-la e neste caso específico dos dois Dom Romualdos porque eles estão com um pagamento enorme os dois Romualdos a quem se refere o escritor no título do livro são dois paraenses ilustres nascidos na cidade de Cametá o primeiro Dom Romualdo Coelho foi o primeiro bispo de Belém e quem proclamou a adesão do Pará a independência e o segundo Dom Romualdo de Seixas que foi arcebispo da Bahia estes homens enquanto vultos históricos não podem ficar no apagamento que estão e Cametá sendo a terra dos Romualdos porque eles nasceram lá eu subliniei isso não para contar a história deles mas para chamar atenção nós não valorizarmos o que é nosso e não estudarmos a nossa cultura a nossa história a nossa literatura é nesse sentido que eu fiz esse título e tem o trabalho envolvendo o nome desses dois vultos importantes da história do Pará e do Brasil o trabalho de recuperação de memórias do Baixo Tocantins levou bastante tempo eu passei 20 anos pesquisando todo o material porque não é só o trabalho com os dois bispos mas é toda uma uma busca com referência à memória da Amazônia Tocantins do Baixo Tocantins o trabalho dos padres lazaristas da congregação da missão das irmãs filhas da caridade que preocupados com a educação com a promoção humana estiveram lá fazendo um trabalho interessantíssimo e vindos da Europa tiveram realmente uma questão de se adaptar à nossa cultura à cultura amazônica fizeram um excelente trabalho nós pesquisamos isso ouvimos diversos depoimentos ouvimos diversas histórias fizemos diversas entrevistas e o resultado é 738 páginas de memória afetiva do Baixo Tocantins E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e nos vemos